Noite fria, triste, céu cinzento, na janela bate o vento, quero alguém pra conversar. Nesta madrugada de inverno, eu não sei se te espero, ou me arrisco a te buscar. Fico olhando as luzes da cidade, namorando a saudade, que ficou em seu lugar. Como esperar por tanto tempo, segurando o sentimento, com vontade de chorar. Como aceitar esse vazio, e dormir sentindo frio, sem você pra me abraçar. Eu quero tanto, mergulhar nos seus cabelos, acordar nos pesadelos, me livrar da solidão. Eu quero tanto, ver de novo os seus passos, te trazendo pros meus braços. Não me tire essa ilusão, volta pro meu coração. Fico olhando as luzes da cidade, namorando a saudade, e ficou em seu lugar. Como esperar por tanto tempo, segurando o sentimento, com vontade de chorar. Como aceitar esse vazio, e dormir sentindo frio, sem você pra me abraçar. Eu quero tanto, mergulhar nos seus cabelos, acordar nos pesadelos, me livrar da solidão. Eu quero tanto, mergulhar nos seus cabelos, me livrar da solidão. Eu quero tanto, mergulhar nos seus cabelos, me livrar da solidão. Eu quero tanto, ver de novo os seus passos, te trazendo pros meus braços. Não me tire essa ilusão, volta pro meu coração. Volta pro meu coração. Volta pro meu coração. Amém Sempre que me deixo assim, pensando coisas Saio pela noite afora, te procurar Meu coração só quer chorar Dentro da cabeça pensamentos voam Tendido sem saber por onde começar Meu coração só quer chorar Me diga por favor, por Deus, por que agiu assim Onde está o erro que mudou em mim Tira essa dúvida do meu olhar Me diga por favor, por Deus, que não me esqueceu Nosso grande amor ainda não morrer Tira essa dúvida do meu olhar Meu coração só quer chorar Tira essa dúvida do meu olhar 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 Me diga por favor, por Deus, que não me esqueceu O nosso grande amor ainda não morrer Tira essa dúvida do meu olhar 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 Por sair de mim, levando embora a felicidade Tudo que eu queria era ter alguém assim Para ser o meu amor de verdade Ai coração, a paixão me pegou de cheiro Ai coração, é o amor morando no meu peito Ai coração, a paixão me pegou de cheiro Ai coração, é o amor morando no meu peito Meu coração no peito parecia até voar Tanto que batia quando vi você chegar Jocando as estrelas dos seus olhos na esquina dos meus sonhos Tive tanto medo do amor sair de mim, levando embora a felicidade Tudo que eu queria era ter alguém assim Para ser o meu amor de verdade Ai coração, a paixão me pegou de cheiro Ai coração, é o amor morando no meu peito Ai coração, a paixão me pegou de cheiro Ai coração, é o amor morando no meu peito Ai coração, a paixão me pegou de cheiro Ai coração, é o amor morando no meu peito Ai coração, é o amor morando no meu peito Ai coração, é o amor morando no meu peito Ligo o rádio do meu carro, sintonizo o coração E há de um pensamento sempre em sua direção Sou levado por seu beijo, pela força e seu olhar Sou escravo no desejo, no prazer de te amar Eu sou frágil feito o perigo, sou tão fácil de quebrar Se quisarem meus pedaços, você pode se cortar Tenho a força de um tiro e o poder de um furacão Mas sou frágil feito o perigo, quando estou em suas mãos Você já descobriu meu segredo, segredo Já sabe qual o meu ponto fraco Perder o seu amor é meu medo, meu medo Você já conhece todos meus passos Eu sou frágil feito o perigo, sou tão fácil de quebrar Se quisarem meus pedaços, você pode se cortar Tenho a força de um tiro e o poder de um furacão Mas sou frágil feito o perigo, quando estou em suas mãos Você já descobriu meu segredo, segredo, segredo Já sabe qual o meu ponto fraco Já sabe qual o meu ponto fraco Perder o seu amor é meu medo, meu medo Você já conhece meu medo, meu medo Você já conhece todos meus passos Você já descobriu meu segredo, segredo, segredo Já sabe qual o meu ponto fraco Você já sabe qual o meu ponto fraco Você já conhece todos meus passos Meus passos A CIDADE NO BRASIL 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 Se é por amor faz tudo errado Quando está bem ele procura Mexer nas coisas do passado Meu coração é um menino Desprotegido, tão carente Gosta de quem não gosta dele E de quem nunca está presente Vou acordar de manhã cedo Me vestir de outra maneira Me livrar dos meus segredos Dos meus sonhos, dos meus medos Desse amor de brincadeira Meu coração sem juízo Às vezes me engana Fica perdido, se entrega e ama Sem conhecer os perigos de amar Quero fugir dessas loucas paixões Que me arrastam Desses amores que vem e que passam Mas deixam pedras por todo lugar Desses amores que vem e que passam Mas deixam pedras por todo lugar Meu coração é um menino Desprotegido, tão carente Gosta de quem, gosta de quem não gosta dele E de quem nunca está presente Vou acordar de manhã cedo E me vestir de outra maneira Vou me livrar dos meus segredos Dos meus sonhos, dos meus medos Desse amor de brincadeira Meu coração sem juízo Meu coração sem juízo Às vezes me engana Fica perdido, se entrega e ama Sem conhecer os perigos de amar Quero fugir dessas loucas paixões Que me arrastam Desses amores que vem e que passam Mas deixam pedras por todo lugar Desses amores que vem e que passam Mas deixam pedras por todo lugar Desses amores que vem e que passam Desses amores que vem e que passam Mas deixam pedras por todo lugar Faz tempo que eu te quero Do meu lado Dois corações Apaixonados Dois corpos Dois corpos Doas almas E um só coração Louca paixão Essa é a nossa história De abraçar De levar Comigo Te envolver Enlouquecer Sem juízo Sem juízo A doendo Oh, sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Teus carinhos Seu amor Oh, другой Oh, ou� see platinum Oh, ah, deu Tô domingo Oh, sofrendo Oh, sofrendo Engenhoquecendo Que amor Eh, ayo um só amor Oh, ah, deu A CIDADE NO BRASIL 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 Seu olhar é uma chuva de estrelas Caindo sobre mim É um rio desaguando em correntezas Paixão que não tem fim Faz, faz comigo que ninguém me faz Faz, faz comigo amor que ninguém me faz Faz, faz comigo amor que ninguém me faz Eu tentei encontrar a saída Te tirar de vez da minha vida Mas não tem jeito não Mas não tem jeito não Mas não tem jeito não Eu pensei que com outra pessoa Eu pudesse ficar numa boa Mas não tem jeito não Mas não tem jeito não Mas não tem jeito não Não tem jeito não Não tem jeito não Não posso enganar meu coração Não posso dobrar a flor não Se bate a saudade eu te chamo Não tem jeito não Não posso enganar meu coração Não posso dobrar a solidão Não posso negar que eu te amo Bem, a noite é maior o abacono E eu rolo na cama sem sono Mas não tem jeito não Mas não tem jeito não Mas não tem jeito não Te procuro na casa vazia E viajo numa fantasia Mas não tem jeito não Mas não tem jeito não Mas não tem jeito não Não tem jeito não Não posso enganar meu coração Não posso dobrar a solidão Se bate a saudade eu te chamo Não tem jeito não Não tem jeito não Não posso enganar meu coração Não posso dobrar a solidão Não posso negar que eu te amo Oh, 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 oh Legenda por Sônia Ruberti